Bernardo, eu comprei Vosmissé por uma única razão. Quero vingar a morte do meu marido. O assassino é um homem muito cruel. Desista dessa ideia, Tomásia, por amor que tenha sua mãe. Mas se a Condessa quer que eu mate alguém, hein? Ah, mas eu já disse que isso não faço. Não, morrer é muito pouco para ele. Eu quero que Vosmissé coloque fogo na lavoura de café da Fazenda dos Almeida. Se fizer isso, ganhe sua carta de euforia e um pouco de dinheiro.